Beleza, vamos lá. Bom, obrigado por vocês terem aparecido e estarem perdendo aí um... Perdendo não, na verdade ganhando, né? Um tempinho para a gente falar aqui sobre comparadores de preço. E tentar entender como é que a gente consegue nesse momento, principalmente no momento que o Brasil passa agora, ver como é que a gente consegue ajudar vocês a ter ideias para poder ter sucesso nesse mercado de comparadores de preço. Primeiro eu vou me apresentar. Meu nome é Leonardo, eu sou um dos fundadores da Admatic. Enfim, tenho bastante experiência já com e-commerce, sempre na área de marketing, trabalhei mais de 10 anos nessa área já. Trabalhei em alguns sites de e-commerce antes de montar o negócio. Enfim, a Admatic está no mercado há pouco mais de dois anos. E hoje a gente ajuda aí... Tem um slide aqui, eu acho. Esse é o título da palestra, né? Mas estou falando aqui da Admatic. A gente ajuda hoje os sites de e-commerce a melhorar a venda com automação de campanhas, com poder de gerenciamento, com dado, com insights, enfim. Ajudando todos os sites de e-commerce, e esses daí são alguns dos nossos clientes, a melhorar o resultado nas campanhas de Google, nas campanhas de comparadores, de retargeting, de afiliados, enfim. Os diversos canais de marketing digital que existem por aí. Como a gente não veio aqui para falar de Admatic, eu só estou me apresentando. Vamos falar hoje aqui como é que vocês conseguem, ou seja, o que a gente recomenda pelo que a gente tem visto aí no mercado nos últimos anos, principalmente nesse início de ano, adequando ao cenário atual. o que que, enfim, vocês podem fazer, seja o e-commerce que está começando, seja o e-commerce maior, que já está no mercado há bastante tempo, para obter o máximo de retorno possível de comparador de preço, até porque muita gente acha que comparador de preço, de um modo geral, não estou falando que todos são assim, mas acham que comparador de preço não dá dinheiro. Não dá dinheiro porque não faz direito. Se fizer direito, é muito provável que dê dinheiro. E a gente vai entender hoje aqui porquê e como fazer isso. Quem quiser fazer pergunta aí, alguma coisa, pode perguntar no chat durante a apresentação que eu vou respondendo durante a apresentação, não preciso esperar até o final não. Bom, esse é o roteiro da apresentação. A gente vai falar rapidamente do momento do Brasil, o momento de crise, o que que isso é bom, o que que isso é ruim. Vamos falar do momento de e-commerce também, vamos falar dos canais de marketing digital, então, quais são as opções que vocês têm hoje para anunciar. Vamos falar do comportamento do consumidor, que para a gente entender o que a gente precisa fazer no comparador, a gente precisa entender como o consumidor pensa. Dentro desse cenário de como ele pensa, a gente vai tentar entender o que fazer para ganhar dele, para ganhar o consumidor e para ganhar dos concorrentes, porque no final é uma guerra. E vamos falar dos comparadores de preço, exatamente o que a gente recomenda, como se fosse um passo a passo para você ter sucesso nos comparadores de preço e conseguir ter o máximo de retorno possível. Tá bom? Vamos lá, momento do Brasil. Momento do Brasil é esse aí da tela, né? Vamos ficar calmos, estamos em crise, mas não é motivo para desespero. Então, temos que manter a calma e momentos de crise, na maior parte das vezes, são momentos bons. de crise, parece até uma coisa contraditória, né? É, mas é uma coisa que pode ser boa se você sobrar passar por esse momento de crise. Dificilmente o país vai passar por um momento de... vai muito para o buraco, quero dizer o seguinte, normalmente as crises acontecem, se chama capitalista, sim, Estados Unidos passou por isso e está começando a retomar. A tendência é que a gente passe por um momento difícil, mas que isso em algum momento se revirta e a gente volte a crescer e volte a ter um cenário de... é bom para fazer negócio, bom para fazer venda, né? Então, o que muita gente está fazendo nesse cenário, eu conversei com alguns varejistas, alguns clientes nossos, perguntando, falam, cara, e aí, como é que está a tua venda esse ano? O que você está olhando? O que você está achando? O cara fala, cara, o momento realmente é de revisão de meta, não pode ser tão agressivo, não pode ser maluco, não pode achar que o crescimento que você vinha tendo, você vai continuar tendo esse ano, obviamente respeitando o tamanho do cliente, mas... porque é um pouco irreal, principalmente nesse início de ano o pessoal está segurando dinheiro, está olhando o mercado, está falando, putz, será que vale gastar agora, será que vale esperar? A gente não sabe para onde vai, é muita incerteza no meio do caminho. Em compensação, esses momentos de crise fazem a gente repensar algumas coisas dentro do negócio. Faz você repensar processo, faz você repensar o que você está fazendo, faz você cortar custos, faz você ver que você gastava dinheiro com um monte de coisa que não precisava gastar, e isso, se tudo der certo, obviamente, você consegue tornar a empresa mais saudável, para que no momento que o mercado vire e comece a crescer, você está muito mais preparado, está muito mais saudável, a tendência é que você, depois que o mercado virou, você está redondo, fazendo as coisas certas, vai deitar o cabelo de ganhar dinheiro, e o negócio vai crescer. Então, o que a gente vê hoje é, para quem é e-commerce, para quem está começando e para quem já está no mercado, não adianta achar que vai sair fazendo campanha e vai sair ganhando dinheiro. A vida não é tão fácil. A concorrência no e-commerce hoje é muito grande, cada vez maior. tem muita gente experiente, muita gente inteligente, tem muita gente que conhece bem do negócio, e, enfim, tem que entrar na briga, mas uma briga que já se tornou uma guerra. Antes era uma briga de rua, e agora é uma guerra com o pessoal extremamente bem armado. Então, o momento hoje é de otimizar canal de marketing o máximo possível, porque não tem muito espaço para erro, não tem muito espaço para perder dinheiro, porque o cenário realmente não é bom. Então, o momento do Brasil hoje é, não só do país, mas levando para o cenário de e-commerce, temos que ter calma, não ter metas ilusórias, fazer meta real, e otimizar o máximo possível as campanhas de marketing para que você consiga extrair o máximo de resultado possível. Não dá para sair fazendo loucura, mandando todos os produtos que você tem para o comparador, enfim, esse tipo de loucura que muita gente faz, não tem muito como fazer. Em compensação, o mercado brasileiro, o Brasil como um todo está atravessando uma crise, mas o e-commerce não sente tanto essa crise. Acho que alguém me mate, o que eu quero dizer é o seguinte, esses dados aí, esse gráfico é um gráfico do EBIT, está lá no relatório WebShopters, o último que saiu de 2014, e aí tem o crescimento de, enfim, é gratuito para baixar, quem quiser entrar lá no site do EBIT, só procurar WebShopters, e aí vai ter o relatório completo lá do mercado, enfim, muita gente já deve conhecer aí. 2014, mercado de e-commerce em receita, vendas online, cresceu 24%, em 2015 a expectativa com crise, com tudo, ainda é 20%. É bem factível isso, porque se você analisar para um cenário geral, o e-commerce, a gente está no negócio de varejo aqui, então o varejo físico sofre mais com a crise, porque ele é um mercado já estabelecido, e é muito grande. O e-commerce de mal ou bem, ele come um pouco do mercado do varejo físico, então a tendência é que ele continue crescendo a dois dígitos, independente de crise. Então, está bom, mas está ruim, ou melhor, ao contrário, está ruim, mas está bom. O Brasil está ruim, mas o e-commerce tem salvação, então quem fizer o trabalho direitinho vai conseguir seguir em frente. Beleza, então entendemos o cenário. Agora vamos entender aqui os canais de marketing digital, então vou passar de um modo geral quais são as opções que vocês têm hoje. pelo que a gente vê aqui onde o pessoal anuncia, então você tem aqui em cima e-mail marketing, é um canal muito bom, traz muito retorno, o custo é baixo de disparo, só que para quem é pequeno tem que construir base, então não adianta muito, vou falar aqui de outros canais, porque é bom para dar o cenário geral. Não adianta fazer e-mail marketing para 100 clientes na base, é complicado, então demora para construir base, mas depois que constrói, quem é e-commerce grande sabe que, ou médio, que tem base de clientes, sabe que o retorno é muito bom. E a dica que eu não dou, na verdade a dica que eu dou para não se fazer, é comprar base externa, não sei qual a experiência de vocês com base externa, todas que eu tive não foram boas, foram boas de início, mas depois o resultado não foi bom, e fazer spam realmente nunca é bom. Então, é um canal bom, mas ele leva tempo para maturar. Tem o Google, aqui eu separei o Google em duas vertentes, tem o Google SEO, o Google busca orgânica, que é o Google que você otimiza a página, faz SEO, produz conteúdo e tudo mais para o usuário achar sua página gratuitamente. E tem o Google AdWords, que é o cara que você paga, as palavrinhas lá, muito conhecido e normalmente é o primeiro canal que quando alguém abre e-commerce o cara vai investir, vai direto para o Google AdWords. Então, é um canal muito bom, mas como diriam algumas pessoas aí de agências que eu conheço, falam, cara, comparador de preço, você consegue trabalhar, é um pouco mais tranquilo de entender. Google AdWords é uma ciência completamente diferente, porque realmente ele é completamente diferente de qualquer outro canal de marketing, não só com relação a resultado, mas principalmente na forma de se trabalhar. Tem um aqui, eu botei como busca pé como exemplo, porque é o maior deles, tem mais volume. Os comparadores de preço, que é o que a gente mais vai falar hoje, então depois a gente aprofunda. Redes sociais, não é muito bom de conversão, pelo menos, eu sei que é muito bom de conversão para o pessoal de moda, que é o que o pessoal diz, mas para outros segmentos não é tão bom, enfim, mas não é tão representante de um modo geral. Coloquei a Criter aqui para exemplificar as redes de retargeting. Retargeting é a mesma coisa que remarketing, para todo mundo ficar na mesma conversa, se alguém perguntar um dia. O remarketing é o retargeting do Google, então essa é a diferença, porque pode-se fazer remarketing por dentro do Google. E tem a Zanox, que é uma rede de afiliados. Então, além da Zanox, tem outras, estou botando ela como exemplo. Parece pouco, mas se você olhar aqui nesse outro slide, tem canal para caramba. Tem muita coisa que você pode anunciar. Muito canal diferente. Só nesse slide aqui, tem Zoom, Shopping All, Jacotei, quanto custa, que é o comparadores, tem Trigit, tem, aí já a rede de retargeting, Trigit, Tritel, enfim, tem comparadores que eu nunca tinha ouvido falar, que os clientes nossos normalmente vão falar, tem um comparador aqui que eu queria integrar aí e tal. Beleza, toma mais um. Tem muitos comparadores que são segmentados, ClickFarma, por exemplo, é um comparador segmentado. O primeiro canal, vamos lá. Qual é o canal no BX71 de lá de anterior? Vamos voltar aqui. O primeiro canal que eu falei, que é esse que está antes do Google, é o canal de e-mail marketing. Ali tem um print de algumas newsletters, mas eu estava falando de e-mail marketing. Então, estou dizendo que e-mail marketing é um canal que ele é muito bom, ele converte muito bem, porque o custo de disparo de e-mail não é alto, é frente à venda que ele pode trazer, mas a grande dificuldade é você construir a base de usuários para você poder mandar a newsletter. Então, se você é um site pequeno, está começando, existe um trabalho de começar a captar e-mail, captar clientes, captar base, para você poder fazer disparo. O e-mail marketing é muito bom para quem tem a base própria e base grande, ou média, uma base que tem um número adequado de inscritos. Mas ele não é muito bom, o retorno, para quando você compra uma base externa, ou seja, você faz um disparo na base de um parceiro. Existem algumas empresas que fazem isso. Então, é diferente. O usuário, quando ele te conhece, sabe quem está mandando para ele, ele optou por receber, a tendência de conversão é muito maior. Qual a base ideal para começar a trabalhar no e-mail marketing? Carlos, eu acho, na verdade, que não tem base ideal. Você tem que começar a trabalhar. Tem 100 clientes, tudo bem, com 10, eu acho que é meio difícil, mas comunicar com o cliente é sempre bom, por mais que você tenha pouco. Então, você tem que criar um processo de captação, desculpa, um processo de disparo de e-mail e marketing frequente, para os seus clientes, para quem já comprou contigo, para quem tem cadastro no teu site, para quem você já pegou e-mail. Mesmo que seja 50 pessoas, 100 pessoas, enfim, o cara tem que lembrar que você existe o tempo inteiro. É óbvio que você não precisa mandar e-mail para ele todo dia, mas pode mandar umas duas vezes por semana, uma vez por semana. Pelo menos ele vai lembrar lá, vai falar, tem esse cara aqui, eu conheço, tem uma oferta aqui que faz sentido, mas ele já te conhece. E aí você vai captando e-mail e enriquecendo essa base. Como você vai captar e-mail e enriquecer a base, aí é outra história. Aí tem que fazer campanha, enfim, aqui a gente não vai poder falar disso, porque é assunto para caramba. Isso, exatamente. Não tem uma quantidade específica. A questão é a expectativa que você deposita em cima do canal. E-mail marketing é algo que demora para ser construído, mas tem que ser feito com paciência, continuar fazendo, 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 e procurando um meio de enriquecer a base, trazer mais clientes para a base, mais e-mail, para continuar disparando com frequência, com coisas que façam sentido, com segmentação, para trazer esse cliente de novo e fidelizar esse cara o máximo possível. Voltar aqui para os lados da frente. Bom, vamos lá. Então, você tem aqui inúmeros canais de marketing que dá para trabalhar hoje. Como eu falei da Click Pharma, por exemplo, é um comparador de preço focado em farmácias, para produtos desse segmento. Então, coisas que a gente nem imagina que existe, e tem vários. Multifarmas aqui, outros de farmácia. Enfim, tem coisa para caramba. Tem moda it, enfim, é de moda. Tem bastante coisa, canal inexplorado, que dá para trabalhar. E quanto mais, melhor. Obviamente, se você fizer de uma forma boa, não é jogar o sortimento inteiro lá e achar que vai sair vendendo sozinho. Mas, para a gente poder falar de comparadores, vamos entender como é que o desgraçado do consumidor pensa antes de comprar. A gente sempre fala que tem três pilares básicos na hora de se comprar online. Acho que tem até mais coisa aí hoje, mas a gente acredita que esses são os principais. Primeira coisa que o cara vê na hora de comprar online, não adianta brigar com isso e dizer que não. O problema é conseguir se cadastrar nesses canais? É, depende. É uma dívida um pouco complicada, você tem que ver com o Buscapé como funciona. Estou vendo aqui as perguntas da Thaís. Tem canais que são mais rápidos de resposta, que conseguem te atender melhor. A gente tem uma experiência boa com o Jacotei, tem uma experiência boa com o Zoom, comparador de preço, que respondem bem. Segment de farmácia, o ClickFarm é um bom canal também, atende bem. E tem outros que demoram um pouco mais, não tem muito como fugir. Mas vamos lá, voltando aqui aos pilares. Preços. O Buscapé também é bem tranquilo de cadastrar, é verdade. Olha a Jéssica aí. Eu sou a Jéssica. Jéssica é a nossa cliente, então não pode falar mal da gente não, é Jéssica. Vamos lá, voltando aqui. Preço. Preço é um dos mais importantes. Na verdade é o mais importante. Quem compra online sempre olha preço. Tem algumas outras coisas que influenciam na compra, mas o preço, sem dúvida nenhuma, é algo que quem compra online está buscando. Se você, eu diria que 90% dos produtos, se você fizer uma comparação entre online e mundo físico, você vai encontrar mais barato no online, se não for mais. Então, não adianta dizer que preço não é interessante, porque é óbvio que você não precisa ser o menor preço do mercado para vender. Se tem outras coisas, você pode fazer. Então, o que influencia mais? Preço, conveniência. Conveniência é frete grátis, forma de parcelamento. Então, não adianta você querer não ter o menor preço do mercado e vender só a boleta à vista. Dificilmente você vai ter uma conversão boa. Tem que ter parcelamento, três vezes, dez vezes, enfim. Sei que nem sempre é fácil, mas você tem que buscar um equilíbrio aí entre o melhor preço. Beleza, eu vou ter o melhor preço, mas eu vou ter o melhor preço só com boleto. Não tem problema, faz sentido. Tem algumas lojas que focam só nisso. E por mais que outros não queiram, o branding, a marca, é importante e não tem como fugir disso. A americanas.com sempre vai ter uma taxa de conversão maior do que uma loja que está começando a entrar no mercado. Parece óbvio, mas é mesmo. Tem muita gente que fala Ah, mas online eu não vou anunciar branding porque é perda de tempo. Porque eu quero conversão do cara que entra no site e vê o produto e tal, tal, tal. Cara, não. Você tem que fazer branding, demora, mas o branding é credibilidade para o cliente. O cara que compra online é desconfiado. O cara tem medo de colar no cartão, aquela história toda. Meu cartão mesmo foi clonado há meses atrás, provavelmente comprando online. E acontece, mais do que a gente imagina que acontece. Quem é dono de commerce sabe. O que acontece. Então, forçar a marca, reforçar a marca, mostrar que você é quente mesmo, que você existe, que você é um cara que está ali para responder. Tem algumas formas de fazer isso, eu vou falar rapidamente. é muito importante. Leva tempo para construir, mas depois que a marca é construída, sua taxa de conversão aumenta muito. O cara vai ver que você tem um preço bom, talvez não precise ser o melhor, você tem uma conveniência ok, entrega num prazo bom, e a sua marca é conhecida. O cara vai comprar, tem muito mais chance de comprar. sem dúvida nenhuma, Adelino, os selos de segurança são fundamentais para isso. Você tem o selo do site blindado, você tem o selo, enfim, do Ibite, você tem o selo do Buscapé, o máximo de selo que você puder ter dentro do site, vai ajudar o usuário a falar, puta, eu já vi esse site blindado, eu conheço esses caras sim. legal, acho que esse cara aqui existe. Então, faz toda a diferença, esses selos de segurança são fundamentais. Voltando aqui à marca, enfim, você tem que unir as três coisas, tem sempre que ter os três. Tem algumas formas de trabalhar isso, óbvio que falando isso parece que é fácil, eu sei que é impossível você ter o melhor preço, você ter parcelamento... No navegador? Voltou? 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 Está me ouvindo? Voltou. Beleza, beleza. Beleza. Bom, ouviram, Adelino ouviu aí a resposta sobre os, os selos de segurança? Não sei, né? Bom, não tem problema, depois, sim, a parte são fundamentais, tá? É, estou dizendo que são fundamentais, site blindado, esse tipo de selo, ebit, busca pé, o máximo de selo que passa credibilidade, é uma forma de você construir uma marca que passa credibilidade para o usuário, tá? Então, faz todo sentido a tua pergunta e, com certeza, isso aí influencia muito. O ideal é a gente ter aí uma combinação dos três pilares, não dá para ter tudo, eu sei que não dá para ter o melhor preço, não dá para ter 12 vezes sem juros, com frete grátis e entregando em dois dias, e uma marca 100% conhecida. Mas dá para você balancear e ir trabalhando isso aos poucos, porque não tem milagre, cara, a era do milagre de botar online e começar a vender, já passou. Agora é a era do, vamos fazer o trabalhinho direitinho aqui, e seguir na luta, porque vai começar a... O áudio está saindo e voltando, né? Caramba, deixa eu ver aqui na internet, espera aí. Alô, alô, vê se melhorou agora, está melhor ou não? Beleza, beleza. Beleza, vamos seguir. Já passando aí, a ideia é a seguinte, como é que a gente compete num cenário de guerra, né? Quem está entrando para brigar com um monte de cara gigantesco desse, é muito difícil. Como eu falei, a Americanas é muito reconhecida, a Walmart é muito reconhecida, da Fit, ponto free, os caras gastam caminhões de dinheiro em marketing, não só em campanha de produto, esse tipo de coisa, mas em branding também, em lembrança de marca, o Netshoes é um cara que investe em muita coisa, e a gente tem que brigar, quem está começando, quem é menor, quem é médio, tem que brigar com esses caras. Se for para a guerra, sem arma, vai morrer. Então, vou para a guerra, vou lá, vou tentar brigar, e vou, enfim, começar a anunciar tudo que eu tenho, e vou achar que vai vir venda online? Cara, não vai. Você tem que planejar, vir bonitinho, entender como é que a regra do jogo, e ir na tática ali, tirando o mercado desses caras, e fazendo o seu e-commerce crescer, e trazendo retorno. vou dar aqui umas dicas, como a gente ganha o cara. Então, duas coisas que tem que ter na cabeça, reforço de marca e foco. Reforço de marca, como eu falei, como o Adelino deu o exemplo aí, do selo de segurança. Reforço de marca, você tem que ter alguma coisa, que reforce a sua marca para o cliente, que ele saiba que o site é confiável. Seja com um selo de segurança, seja com um selo de sustentabilidade, tem site sustentável, tem essas coisas hoje também. Seja um selo do e-bit, enfim, o máximo de coisa, seja lá o widgetzinho do Facebook, dizendo que você tem 15 mil curtidos na página, e aí o cara vai lá na tua página do Facebook, para descobrir quem você é. Enfim, esse tipo de coisa passa credibilidade, um telefone bem destacado também, passa credibilidade e ajuda a melhorar a conversão, mas isso é construído com o tempo e realmente não tem que ter pressa, tem que ir fazendo trabalho de formiguinha, construindo marca, construindo marca, servindo bem cliente, atendendo bem, para poder ter cada vez mais reconhecimento de marca. Então, reforçar a marca. E quando eu falo foco, é o seguinte, para a gente poder atacar preço e conveniência, a gente pode trabalhar com foco. Então, se eu tenho lá 5 mil produtos no site, ou mil produtos no site, enfim, eu não preciso trabalhar os mil produtos de uma vez só. Eu posso pegar os meus 50 melhores e trabalhar esses 50 primeiro. Melhor forma de fazer isso, de ter sucesso é isso. Quer dizer, qual produto você tem margem para trabalhar um preço mais curto, mais baixo, para você poder brigar com um cara grande que tem uma competitividade preço maior, para você poder trazer o cliente. Para o cara fazer uma primeira compra em você, para o cara começar a te conhecer. Então, tem que analisar bem o que você tem para vender, antes de sair vendendo. Então, falar, vou em um segmento aqui que eu tenho negociação boa, vou nesse segmento aqui que é o meu foco, vou nesses 5, 10 produtos aqui, cara, que esses aqui são os melhores. Não tem problema, a não ser 10 produtos. Mas são os caras que você sabe que você vai vender, que são os que mais vendem no teu site já, são os que você tem mais briga para preço, e você consegue entregar rápido, e foco também, não é só no produto. É foco onde você pode atender também. O Brasil é grande demais. Quem quer tudo, tudo não terá aí. Então, se você quiser abraçar o Brasil, não vai abraçar nada. Se você quiser dar frete grátis para o Brasil, vai morrer. Então, foca. Você é da onde? Ah, eu sou de Londrina, no Paraná. Beleza. Seja o melhor e entrega para o Paraná. Entregue em um dia. Um dia é muito, muito pouco, três dias. Mas seja o melhor ali. Tem muita, inclusive no Brasil tem muito isso, tem muita empresa regional que até o pessoal fora de São Paulo, o pessoal de São Paulo, Rio, não conhecem tanto, mas que são enormes nessas cidades e prestem um belo serviço. E é uma forma de você fazer, pô, na minha cidade, aqui em Londrina, eu vou ser o melhor. Aqui em Londrina, eu entrego antes que qualquer um. Se quiser comprar aqui em Londrina vinho, sou eu que entrego. Então, dessa forma, você vai expandindo. Então, foca na cidade, fala, vou atacar esses caras, vou vender aqui, depois eu vou vender numa cidade vizinha, depois na outra, depois no Estado, depois você consegue começar a expandir. Mas tem que ter foco. para abraçar o Brasil inteiro, para fazer marketing para o Brasil todo, de todos os seus produtos, tem que gastar bastante dinheiro. Então, e é muito pouca gente que tem, ainda mais nesse momento. agora vamos chegar no comparador de preço. Que é porque a gente está aqui hoje. Só para a gente entender o funcionamento de um comparador de preço. Comparador de preço é um canal que ele é alimentado por feed XML. Para quem não sabe o que é um XML, XML é um arquivo formatado, que tem um formato padrão, que ele consegue integrar dados de diferentes sistemas, plataformas, enfim, com outras plataformas diferentes. Então, eu consigo exportar, por exemplo, da minha plataforma VTX, um feed, ou seja, um arquivo, que é um arquivo de texto, você consegue abrir no navegador, dependendo do tamanho, e eu consigo mandar esse arquivo para o Buscapé, por exemplo, e ele vai entender o que é cada campo. Então, se você analisar aqui esse print que eu tirei aqui, você tem a tag product, que é onde começa o produto, aí tem aqui ID, aí tem lá o valor, o ID do produto é 8564. Qual o nome do produto? O ar-condicionado, janela, blá, 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 blá. A descrição dele, aqui é um XML do Google Shopping até, é Google Product Categória, então tem a categoria que ele está enquadrado, enfim, e assim por diante, tem o preço, tem todos os campos do produto. E os comparadores captam esses, de um modo geral, captam esse arquivo via um feed XML. Então, aqui em cima tem um exemplo de feed. Um feed é um link. Esse link nada mais é para a gente entender o seguinte, ele está dizendo para o Buscapé quando ele acessa esse link, traz o EAN também se você colocar. Se o cliente colocar o EAN, vai aparecer o EAN. Depende da plataforma, às vezes, falar, não, eu não esporto com EAN. Você pode colocar no XML o campo que você quiser, dependendo da tua plataforma e tecnologia que você usa. mas todo o campo que você tiver de cadastro do produto, teoricamente, ele deveria poder ser exportado para um XML, respondendo aí a linha. Então, o feed XML funciona da seguinte forma, ele está dizendo para o canal que quando ele acessar esse link, ele está apontando para um servidor em qualquer, que lá dentro desse servidor, nesse endereço, S3, Amazon, AWS.com, barra de mantique, tem um arquivo .xml que o Baixo Capé vai lá no servidor e fala, onde é que está o Jacotei, o Zoom, enfim, ele vai lá e checa, esse endereço aqui, vou lá no servidor e ele vê, tem um arquivo novo aqui, ele vai e baixa o arquivo e atualiza todos os produtos, preço, disponibilidade, enfim, tudo na base dele. Tranquilo isso? Alguma pergunta com relação ao XML? Não, por enquanto. Então, vamos lá. Recomendação para investir em comparador de preço. Comparador de preço é um canal complicado porque não é barato, ele não te dá uma flexibilidade de diferenciar do concorrente, diferente do Google, por exemplo, no Adler você consegue diferenciar do cara, independente de preço, você diferencia dele na forma que você escreve o anúncio, enfim, em outras coisas. Oi, Carlos, vou responder a tua pergunta aqui. Se você alterar algum preço, o buscador atualiza sozinho ou tem que fazer o reenvio de XML? Não, ele atualiza sozinho, tá? Se você mandou para ele um feed XML, como é que funciona? A tua plataforma está sempre atualizando esse arquivo XML dentro do link, ou seja, dentro do servidor lá. então como o comparador capta o XML novo dali, então ele vai no seu servidor e pega o XML novo, ele tem que trazer o preço novo e atualizar, então você não precisa ficar reenviando. Quando você dá o endereço, quem vai ficar buscando o XML é o canal, tá? Vamos lá. Estava falando da diferença do comparador para o Google, por exemplo, no Google você pode comprar palavra-chave, enfim, é um game completamente diferente. No comparador, você paga CPC, custo por clique, que é fixo, não é leilão, o Google é um leilão, o comparador não é, você paga um CPC fixo e, enfim, você não tem muito o que fazer, é produto, CPC que você paga e recebe clique. Então, você tem que dosar o que você manda para o comparador. Agora, como é que você faz isso? Então, assim, a recomendação que a gente sempre faz e quem quer investir em comparador de preço, se não fizer um desses três pontos, melhor não investir em comparador porque dificilmente vai ter resultado bom. Você tem que ter capacidade de processar e analisar os dados. O que eu quero dizer com isso? Você tem que poder analisar e conseguir analisar, ter o dado de quantos cliques cada produto tem, qual é a conversão de cada produto, qual a taxa de conversão, qual a receita que ele gerou por cada canal. Então, meus comparadores de preço somados dão isso. Não, eu tenho que olhar para o Buscapé, eu tenho que olhar para o Jacotei, eu tenho que olhar para o Zoom, eu tenho que olhar para o Mucachop, eu tenho que olhar para todos porque eles são diferentes e o público deles é diferente. Então, pode ter produto que vende um e não vende no outro. Então, você tem que analisar todos os canais separadamente. Mas, você tem que ter esse poder. Se vai anunciar em comparador e não tem como ou não consegue, não tem tempo, enfim, analisar dado, é melhor não fazer porque dificilmente você vai ter um resultado bom. Então, para conseguir ter um resultado bom, para transformar em uma mina de dinheiro, tem que ter capacidade de análise de dados para poder tomar decisão. Só dá para tomar decisão com dado. A gente tem que ter na cabeça que a gente não sabe nada. Já ouvi muito cliente falar, não nessa, enquanto estou no Mucachop, mas em outros lugares, falarem, ah, eu tenho certeza que esse produto vende porque, cara, não sabe de nada. Só vende se mostrar que vendeu. Testa, bota no ar, mede e aí você prova que vende. Senão, tudo é axômetro. E achar não quer dizer nada. Achar é muito arriscado. Então, primeiro ponto, tem que ter capacidade, algum processo para medir isso, nem que seja, não precisa ser diariamente, mas pelo menos uma vez por semana você tem que ter a capacidade de medir qual é a performance de cada produto dentro de cada canal para você poder ter insumo para tomar decisão. Segundo ponto, tem que ter orçamento suficiente para fazer teste. Então, ah, eu vou investir no jacotei 300 reais. Ok, pode até tentar. Mas até você encontrar quais são os produtos que vendem bem até fazer todos os testes, vai demorar. Vai passar aí alguns meses fazendo teste. Porque a conta que a gente tem que ter na cabeça sempre é a seguinte, e é o que a gente sempre recomenda ter na cabeça. Pensa da seguinte forma, qual é a taxa de conversão média do teu site? Ah, é 1%. Beleza, 1%. Então, eu vou estimar, vamos supor que eu nunca investi em comparador de preço. Então, eu vou estimar que minha taxa de comparador de preço vai ser também 1%. Uma estimativa. Tem que partir com algum número, não dá para partir sem número nenhum. Tem que esperar alguma coisa, ter algum objetivo. É 1%. Então, para um produto meu anunciado no comparador gerar uma venda, ele tem que ter recebido pelo menos 100 cliques. Concorda? Então, 100 cliques, 1% de conversão é uma venda, 1% de 100 é 1. Então, ele tem que ter 100 cliques para gerar uma venda, certo? Só que para gerar 100 cliques, qual é o CPC médio que você está pagando lá no comparador? Ah, eu estou pagando R$1,00 para facilitar a conta, para eu não fazer conta errada aqui. R$1,00. Beleza, R$1,00, então você tem que gastar R$100,00 para gerar 100 cliques para poder fazer uma venda para cada produto. Então, tem que tomar cuidado. Tem que ter dinheiro para poder gastar para fazer teste, não adianta achar que no primeiro mês você vai mandar para o comparador e vai, ah, beleza, o resultado está sensacional. Não, tem que otimizar. A gente vai falar disso daqui a pouco. Vai otimizando até você achar o sortimento ideal que você tem que mandar para o canal. Então, tem que ter um pouco de dinheiro aí para poder gastar e fazer teste. Obviamente, não é um rio de dinheiro, mas é tentar balancear a expectativa que você tem com o tamanho do orçamento que você tem para gastar. Então, tem que tomar cuidado. e tem que ter poder de otimizar a XML que você envia para o canal. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, você tem que ter alguma forma fácil e rápida de que você, analisando os dados do passado, ah, anunciei aqui uma semana, vendeu esse aqui, esse aqui não vendeu, você tem que ter alguma forma agora de otimizar o XML que você está mandando. ou seja, eu vou pausar os produtos que não vendem, ou seja, vou tirar dos XML os produtos que não venderam nessa primeira semana, vou manter só os que venderam e vou mandar mais uns 15 produtos aqui que eu já não estava mandando antes porque eu não tinha um preço bom. E vou fazer teste com esses 15 depois. Então, nem toda plataforma tem isso, conheço vários sites de e-commerce, inclusive sites bem grandes, que não tem esse poder. O cara tem que abrir um pedido para TI, para TI poder tirar um produto XML. Cara, surreal. Vai ser difícil ter resultado, tá? Então, é fundamental você ter uma plataforma que te ajude nessa sua plataforma de e-commerce, enfim, uma plataforma externa que te ajude a ter esse poder de gerenciamento. Você fala, vou tirar esse produto, vou colocar outro. Beleza? Senão, não adianta. Não adianta você ter dado, fazer análise e falar, agora entendi. Esses 10 produtos aqui não vendem nada, esses 50 aqui estão vendendo muito. Tá, mas você não pode tirar o produto XML, não adianta nada. os 10 que não vendem vão continuar gastando orçamento. E beleza, que dados a gente deve olhar, tá? Então, eu acho que os dados que a gente mais deve olhar, principalmente nessa fase de teste, é a taxa de conversão, tá? Então, é como eu dei aquele exemplo, a minha taxa de conversão esperada é 1%, beleza, 1%. Mais a quantidade de cliques que você recebe, até para você poder calcular a taxa de conversão e o total de investimento que você tem no canal. Então, tem que ficar com esses números na cabeça o tempo inteiro, tá? A gente, antes de fazer qualquer análise, qualquer crítica até o comparador, se muita gente falar, ah, o canal XY, o Buscapé é horrível, o Zoom é horroroso, eu gastei lá 2 mil reais esse mês e medi nada. Tem que ver bem o que você está fazendo, de que forma você está fazendo, entendeu? Não dá para jogar toda a culpa no canal, a gente tem que fazer a nossa parte do trabalho, então, temos que saber o que a gente pode alcançar com o que a gente tem para vender, tá? Então, tem que ter uma taxa de conversão esperada, tem que ter um clique esperado, tem que ter uma meta real, realista, tem que ter poder de gerenciamento para você poder ter resultado. Pois é, Pedro, você está perguntando aqui se tem como ter acesso ao volume de buscas e realizar o anuncador, é como se fosse o número de impressões que a gente tem lá no Edwards, mais ou menos isso. Cara, eu acho que não tem, tá? Não conheço, se tiver alguém de comparador aí no webinar, pode, enfim, falar alguma coisa aí, alguma novidade que eu não saiba, mas até onde eu sei, não tem essa informação para o usuário, quais são os, os, produtos que estão mais quentes com mais cliques lá, tá? O que muita gente faz às vezes é analisar o volume de buscas, ou seja, como você está falando no Google Trends e tal, ver o volume de busca dentro do Edwards e aí usar isso para poder turbinar a venda e comparador porque teoricamente estão relacionados, mas eu não tenho certeza. Se alguém de comparador estiver no call aí e quiser falar aí no chat, problema nenhum, tá? Então, eu printei aqui uma tela do Admatic até, mas, enfim, independente de plataforma e sistema, você pode ter isso no Excel, não tem problema, mas você tem que ter isso. Isso aqui é o básico, você precisa ter uma linha com uma coluna com o nome do produto que você saiba qual é o item, qual preço você está praticando, quantidade de pliques que cada um recebeu, quanto que cada um gastou, total de conversão, receita, obviamente, com esses dados você calcula o ROI e qual o CPC que você está pagando. Com esse dado você consegue tomar a decisão, vai se falar, ah, legal. Vamos lá. Depende, a questão do ROI mínimo, tá, Adelino? Vai depender de uma coisa que a gente vai falar agora. Isso varia muito para os segmentos de cada um. Então, eu falar aqui que tem um ROI mínimo, eu vou estar mentindo, porque o ROI mínimo para quem vende ar-condicionado, que tem um ticket médio altíssimo, sem dúvida nenhuma o ROI vai ser maior do que quem vende, sei lá, meia, quem vende toalha, que tem ticket médio mais baixo, tá? Então, não sei te dizer, depende do teu segmento. Se você puder postar aí qual é o teu segmento, depende, posso te dar uma ideia. A Aline aqui, acho que ela é do Jacotei, está falando que tem relatório de cliques por data e cliques por produto que traz essa informação sobre os produtos mais claros de cada loja. Legal. Já é mais informação. Quanto mais informação o e-commerce tiver, melhor ele vai tomar decisão, tá? Para trazer retorno. Bom, enfim, então estou mostrando aqui essa telinha aqui para a gente entender que tipo de dado a gente precisa ter, que tipo de informação a gente precisa ter para tomar decisão. Com essa informação, eu consigo ver, ah, esse produto aqui tem, nesse print que tem tudo, o resultado é muito bom, sei lá. se eu tenho um é bom aqui, ah, o cara roi abaixo de 20 é ruim para mim, sei lá, estou dando exemplo chulo. Ele vai aqui e tira. O Gregorio Trentin está falando, construa aqui, ponto, ponto, também tem esses relatórios ali. Então, quanto mais informação, cara, procura sempre o canal que te dá mais informação que você pode trabalhar. Comparador de matéria de construção, bacana, esse eu não conhecia não. Vamos bater um papo em breve aí, Gregorio. Depois eu vou pegar teu e-mail aqui. Bom, enfim, então, dá para trabalhar bastante se a gente tiver dado, tá? Se não tiver dado, não adianta fazer nada. Não adianta não ser no comparador. Então, como é que a gente começa? É o medidor TPM, que não é, obviamente, o que TPM significa, mas é bom que vocês não esquecem o que é. Sempre na hora de mandar um produto para um comparador, a gente tem que ter essas três coisas na cabeça. Qual é o ticket match do produto que eu estou mandando? Se eu tenho, se esses produtos são os que eu tenho o preço mais baixo, ou seja, mais baixo no sentido de mais competitivo e se esses são os meus produtos mais vendidos, tá? no site. Então, quando você for escolher o sortimento para você enviar, ou seja, comece pequeno com o sortimento reduzido e respeitando a regra acima, o que eu quero dizer é, antes de começar a anunciar, analise o seu sortimento, dê preferência para os produtos que são mais vendidos no seu site, ou seja, você já tem uma expectativa de venda maior, que você sabe que você é competitivo em preço, não sei como é que você compara os preços com os concorrentes, mas tem que ter alguma forma de fazer isso, seja com uma ferramenta de terceiro, ou seja, na mão, no Excel. E também, olhar sempre o ticket médio, porque o ticket médio, tá? A gente tem o exemplo aqui do taxa de conversão de 1%. 100 cliques, taxa de conversão de 1%, gera uma venda e o CPC médio era R$1,00. Então, eu gastei R$100,00 para fazer uma venda. Se esse produto que você vendeu custa R$50,00, seu ROI é negativo. Se esse produto que você vendeu custa R$2,000, seu ROI é astronômico. Então, tem que sempre olhar, não sei se deu para entender essa conta, tá? depois eu posso explicar com mais calma no final, mas tem que sempre fazer a conta. Então, o ticket médio é importante. Dê preferência a produtos com ticket mais alto, que você sabe que você tem um preço mais baixo e que já são produtos que tem um histórico de venda bom contigo. Parece bobagem, mas ninguém faz isso, pouca gente faz. Então, tem que pensar nisso antes de mandar. Então, a forma de começar é, começa pequeno, sortimento reduzido, respeitando a regra acima. otimizar baseado nos resultados. Então, como você tem lá os dados, os princípios que a gente levantou, tem o dado para analisar, eu consigo otimizar baseado nisso. Então, vou ver aqui no início, eu sei que esses produtos que eu testei na primeira semana, nos primeiros 15 dias, tiveram lá um resultado X e beleza. Agora eu vou otimizar, vou tirar os que não venderam, vou colocar mais produtos, para testar outros produtos. Então, outra coisa importante, antes de condenar um produto e dizer que ele não vende, você tem que observar, baseado naquela conta que eu falei, a quantidade de cliques que ele teve. Se você analisou em 15 dias, um produto teve 50 cliques e não vendeu nada, talvez seja cedo demais para dizer que ele não vende. Eu esperaria pelo menos de 100 a 150 cliques no produto para saber se ele vende ou não. A Aline deu aqui, deu um exemplo do, dependendo do modelo de negócio, você tem um ROI mínimo, exatamente. Alguns comparadores têm um modelo de CPA, que é por comissão e não por clique. Então, é um ROI fixo. Você fala, eu pago por venda, eu pago X. Então, você sabe exatamente qual ROI você vai ter. Então, tem comparadores que oferecem isso e tem comparadores que é um pouco mais difícil conseguir uma negociação dessa. A Aline, acho que é do Jacotei, então, acho que no Jacotei você tem essa flexibilidade. Então, é um caminho bom, principalmente para quem está começando e tem um orçamento mais reduzido, optar pelo CPA, que é mais garantido de você ter retorno. Então, boa observação aí, Aline. Beleza, então, otimize baseado nos resultados, faça mais testes aumentando o sortimento, otimize novamente até você chegar no sortimento ótimo. Então, a ideia aqui é, quanto mais a gente se você tem dado para analisar e tem o poder de gerenciamento para tomar decisão, cara, marketing digital é teste. Mais uma vez, a gente tem que parar de achar as coisas, tem que ter certeza. Então, só tem certeza testando e medindo. Testa, otimiza, testa, otimiza, testa, otimiza, testa, otimiza. E aí vai chegar um momento que você vai falar assim, porra, encontrei. Estou com um sortimento aqui de 100 produtos em 2001 sites, mas eu encontrei os 100 produtos que eu mandei para o Jacotei e que estão me entregando venda. Coisa linda. Mantém esses 100 lá e arrebenta de vender. E aí pode aumentar o investimento, porque você já sabe, já tem uma previsibilidade de ROI. Ah, já sei que isso aqui tem a tendência a ter o ROI bom e manter o que eu já tenho. Então, só vai alcançar isso testando e otimizando, testando e otimizando. Se eu falar, vou botar todo o meu sortimento, não vai alcançar isso nunca. tá? Então, parece bobo, mas ninguém faz isso, tá? Então, tem que parar para fazer isso, leva tempo, dá trabalho, mas tem que fazer. Tá? Senão, não adianta investir em comparador de preço e vai jogar dinheiro no lixo. Ah, mas se eu fizer uma razão, tá, beleza, estão conversando aí. Se eu trabalhar por CPA, tá, muito bom, enfim. A Elinir pode tirar as dúvidas aí do Jacotei. Beleza, era isso que eu tinha para falar para vocês. Não sei se deu para todo mundo entender ou ter uma ideia, enfim, do que a gente recomenda hoje como estratégia de, principalmente, iniciar o investimento no comparador de preço. O que tem que ficar na cabeça aqui, a mensagem é, comparador de preço é um bom canal de marketing, tá, digital para e-commerce, é bom, funciona, se for bem feito. Então, se você tiver um comparador que te atenda, né, então, vale muito a pena trabalhar com o comparador de preço se você tem poder de analisar dado e se você tem como tomar decisão para poder otimizar o que vai para o comparador e o que não vai. Até você chegar, e se você tem orçamento, obviamente, para poder fazer esses testes. Até você chegar no valor e falar, puta, agora eu já cheguei aqui no meu sortimento, ótimo, que esses são os produtos que eu tenho que mandar para o comparador que vão trazer o máximo de resultado para mim. Tá. O João está perguntando aqui, eu tenho alguma sugestão especial para a Marketplace. Eu não sei se você está perguntando com relação à plataforma ou o que fazer para a Marketplace. eu acho que o Marketplace funciona muito bem principalmente para quem vende produtos de nicho. Porque você acaba não brigando tanto com o sortimento do próprio Marketplace. Mas eu não tenho a maior experiência do mundo para falar sobre isso. Eu posso te indicar o pessoal da Skyhub, que é uma empresa que eu conheço, que eles têm uma experiência muito grande, são uma plataforma para a integração de Marketplace. E eles, sem dúvida nenhuma, baseado no sortimento, vão poder te dizer qual é o melhor Marketplace para você trabalhar. Tem uma fábrica que utiliza o Marketplace de 400 vendedores para o cliente final. Peraí que agora entrou muita pergunta. Sobre o Rakuten, o Lucas está perguntando. Cara, então, sobre o Rakuten eu não tenho muita coisa para te falar não. assim, eu não sei com relação ao Marketplace ali se ele traz muito retorno. Eu sei que os maiores Marketplaces hoje são, sem dúvida nenhuma, o do Walmart, o da Nova, o da B2D, a Americana, esses caras são os Marketplaces com mais volume. Mas não conheço tão a fundo o Marketplace para te dizer se o Rakuten é muito bom ou é muito ruim. Mas se vocês quiserem, pegam os meus contatos aí nessa tela e me mandam o e-mail que eu mando para vocês o contato do pessoal da Skyhub que pode ajudar vocês te dando mais informação. Tá bom? Enfim, perguntas? Quem tem mais perguntas aí? Vou ficar aqui mais uns 5 minutinhos para perguntas. Beleza, pessoal. Estão me ouvindo? Estão, né? Beleza, pessoal. Enfim, no final dá opinião aí, manda um feedback, pode dizer que foi ruim, que foi bom, enfim, de preferência. E quem quiser entrar em contato comigo, enfim, tirar dúvida, falar qualquer coisa, pode ficar à vontade aí e mandar e-mail. Fala, Aline, você está falando do tempo de atualização do XML. Tá, vou falar aqui rapidinho disso, então. Tempo de atualização do XML faz muito sentido que você está perguntando o que você está falando porque cada comparador depende, cada um tem um tempo de atualização diferente e depende também da plataforma, né? Às vezes, a plataforma de commerce demora muito tempo para atualizar os dados dentro do XML. então tem que garantir que isso atualiza bem rápido e que ele atualiza bem rápido o XML e que o comparador também está captando essa informação do XML rápido. Eu sei que tem comparadores ali, se você puder dizer isso aí, como é que é o tempo do Jacotei, pode ficar à vontade aí também, como é que é o tempo de atualização do XML e quanto tempo o Jacotei atualiza e o XML capta informação nova do e-commerce. Exatamente, faz todo sentido. Vou até adicionar, muito bem observado, vou adicionar isso aqui no próximo webinar. Faz muita diferença porque se você não atualiza o preço, você mudou o preço de um dia para o outro, o usuário vai clicar no produto e o preço ficou mais caro e aí você vai pagar o clique, meu amigo, já era. O cara vai olhar, vai ver, está mais caro, não vai comprar nunca. E aí você vai botar a culpa no comparador de preço, nem sempre é. Se o comparador capta muitas vezes seu XML, a culpa não é dele, porque a sua plataforma não está atualizando, mas tem comparador que demora muito para captar, então você acaba ficando desatualizado sem ser culpa sua. Então tem que observar isso. Beleza, galera? Mais alguma pergunta? Agradecer a vocês todos aí, obrigado pelo tempo. mais uma vez, reforçando o contato aí, quem quiser entrar em contato, fica à vontade. E tem 15 dias de graça para usar de uma TIC, quem quiser também, fazendo o meu jabazinho aqui, é só entrar em contato e pedir que a gente dá 15 dias de graça. Falou, gente. Estou aqui mais uns 3 minutinhos, então quem quiser perguntar, pode falar. Valeu, gente. Obrigado aí pelos obrigados. Enfim, não esquece de deixar depois um feedback e, enfim, criticando para a gente poder nos próximos incrementar cada vez mais as informações para dividir isso com vocês. Estou encerrando por aqui. Valeu, gente. Abraço, boa tarde, boa semana para todos. Tchau.